I'm waking up to... 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 Pronto galera, voltei... Opa, agora que eu volto da travada, maneiro... Pô, tá aqui o Mario, o computador lixo do cão. A gente só. Vai, oi. Pega pro Silvio um novo. Vai fazer aqui... O eletronic secote... Que ele é pra que ele fique aqui... Não, não vou fazer não. Não, vou fazer assim. Ô... Bom, o que? Fabrício. Oi. Coloca um ferro pra... 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 Queimar. Só fazer ferro refinado, faz um aí pra mim. Hum, deixa eu fazer daqui... 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 diga 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 um não dois dois não três tá galera enquanto ele vai fazendo uma refinada eu tava vendo aqui e eu acho que eu vou fazer uma bat pack que essa bat pack é ela é como se fosse uma bateria que fica nas suas costas ou seja quando sua diamond drill mining drill descarrega ela recarrega automaticamente a bat pack é a mais fraca que existe a que é assim que é melhor que é mais fortuna é a lap pack e a lap pack não dá pra fazer ainda porque não tem glowstone tem glowstone e bastante lápis lazuli tá então os dois torres o peco de lapis lazuli ou não mudou o crafting do painel solar não cara mudou sim eu acho mudou ou não mudou mudou sim eu qual que você viu que mudou? ultimate qual? o que é o que eu tenho que fazer? era mais difícil? era antes era feito com o sunara é fácil de fazer é normal agora antes era feito com o irradiance plate que é uma coisa que usa muito que é uma coisa que usa muito ah é né putz agora faze se facilitou só deixou uma advance de machine block é já volto que é o normal Só que também é ruim Que você vai precisar de... Não, nada de bom Então, galera, agora eu vou fazer aqui A ultim... A advanced Vai precisar de 6 blocos Lápis Azul Ou seja Pronto, a gente não vai comer agora Ou seja, você vai precisar de Mais ou menos um pack Vai sobrar 10 ainda Aí agora Com esses 10 que sobraram Você faz assim Coloca a redstone Em volta aqui E mais 2 glowstones Já tô indo Tô gravando agora, você percebeu Aí assim você faz a advanced circuit Agora eu vou fazer a advanced circuit Da bat pack E de mais 6 blocos Lápis Azul Aí você faz uma lap pack Agora a lap pack pra você recarregar ela Você precisa ir numa MFE Ou MFSU É, ao contrário da bat pack Você recarrega ela na... Na bat box Agora a lap pack você tem que recarregar ela No MFE ou superior Que é MFSU Que talvez Ou com certeza Não é pra frente Nós iremos fazer Iremos Português bonito Caralho É, adoro Agora que eu vi que colocou esse cara Tá, nela Armazena 300 300 É, 300 mil EUs E ela dura bastante tempo Com a daima Tril Se eu não me engano A cada bloco que quebra 10 EU Não é? Hum, acho que é Eu acho que é 10 blocos A cada 10 Oh, depois me empresta a LFPE Que eu sou a Manger Que eu tenho lá no Nether Lá no Nether Pegar Nether Quartz Aham E põe no piso Que se eu morrer lá Tem, tem, tem Nether Quartz Tem Tem, eu catei lá Ah, então tá ótimo Como é que Ivo salário Aham, vamos lá Não, vamos A gente Por um tempo A gente não vai Daqui a uns Um pouquinho de tempo A gente não vai precisar mais Desses bals não É Eu vou fazer a plaga energética Eu já tô fazendo Então galera Já fiz a LFPEC aqui E ó Tá aqui ó Tá Com 90 Não, é 100 EU por TIC É 100 EU por TIC não É 100 EU por TIC não É 100 EU por TIC cada bloco Aham Ó Tá com 900 9900 EU U JÁ TÔ INDO É normal você chegar no meio do vídeo e gritar JÁ TÔ INDO 9900 EU U Comandos E Cala a boca E ó Aí agora ela Ela encheu Porque Ela gastou a energia da LFPEC aqui ó E é assim que funciona a LFPEC Funciona como se fosse uma bateria que você correga no porco No corpo No porco LOL Porco No porco Isso Já tá no porco Porco mano Que bosta Tá É Foras a parte Ah só pra avisar Eu tô com uma de vocês aqui Hum Tá 2 Põe no chão fazendo por favor 3 4 Pra ficar maneiro Joga pica lá pro alto Não e você fale sim vídeo ainda Foda É porque ele gosta de um Nada Aí ele só tem isso na cabeça 2 O Snoop O Snoop O Snoop se confessa a cada live que ele faz O vídeo Quem é Snoop? Sério Sabia não Quem é Snoop? Daniel Já revelando quem é Quem é Daniel Uma pessoa que tem dois olhos na boca E se ele for caolho? Aí ele é caolho Ele não deixa de ter dois olhos E se ele tiver olho de vidro? Putz Não vai deixar de ter dois olhos Vai sim Não vai não Não vai sim Não vai não Vai sim Ele vai deixar Ele vai deixar de ter dois olhos na frase Porém ele continuar atendo dois olhos Sendo que um de vidro E se ele não colocar nem um olho? Ele vai continuar tendo olho Como? Com o olho? Como? Eu pensei que tivesse bem claro isso né Não sei Ok, começa a discussão Ainda mais por causa de um viado Isso não vale não É cara É por causa é Não compensa Acho que é só um passo aditivo Daniel acaba com a nossa vida Ih, rapaz do céu Se entregando aí Sei não, hein Se dá igual a tanta fruta Falou nada, velho Vai tomar no seu... Sei, fica calado Que calado tem um poeta Conhece ela roubou de mim Roubei não Roubou sim Ó, quem quiser uma mine drill Tem dentro do baú Pronto galera Depois o incomodo Que quem entrou No quarto e pá Vamos lá Agora eu vou Cara, eu tô com a diamond drill Eu vou Cavucar aqui um pouquinho Não, só quando eu tô precisando Quando eu tô precisando de amante né É, nem tem diamante no baú, né É, você vai lá Três packs Né Aí exige, hein Então Eu vou abrir aqui um espaço considerável Pra fazer os quartos Né É bom ter quarto pra dormir Então é isso aí galera Voto bem na bode Fui Galera Para isso, velho Tá bom, parei Você não manja os paranauí Então galera Ah, até porque tu manja né Então galera Eu já Já fiz aqui o O buraco da Esther Lembrando que você vai ficar aí também, tá E o mundo também Lembrando Nem cê Cê acha que Dá uma moral Putz Inventário lotado Chegamos com as caras fora Com o blog Oi O que que tem Buraco fedido Brinks Então galera Já fiz aqui o A réplica exata Brinks Novo Já fiz aqui o Local Que não deciderei Não Não decidi ainda Que Que vai ser aqui Não sei se vai ser quarto Se vai ser cozinha Se vai ser cama Se vai ser hotel Pra que cozinha, cara Eu não sei, velho Pra cozinha, né Tem Mas por que cozinhar no Minecraft Pra não morrer de fome, né Badunts Não, pode fazer pão Vai lá Vai o padeiro Vai queimar a rusca Vai queimar a rusca Vai padeiro É, cara Aprende com o Lucas Não vê essa fórum Fica aqui, rapaz Então galera Já fiz aqui O buraco Agora só vou terminar de De brinquitar isso daqui E vou gravar Porque senão Nessa comer Tem certos Pessoas Que falam a pedra Fala que não deve Você fala e tá aí Cala a boca Você tá aí Cala a boca Vou ver, por favor O que eu tô fazendo Então nada O que eu tô fazendo Cala a boca Não Ai, ai Só assim que eu brilho Cala a boca Ai, ai Já acho que você vai fazer Então, você vai calar a boca Não vai ficar falando com o nosso Não, não Com você e nós Eu vou continuar falando Então, quando você vai falar Nem vai atrapalhar nada Ou não Nós vamos fazer Ah, Jorge Nunca te confia Ah, você não Seja aí Nunca te confia Ela pode ficar escrevendo no chat Até que eu sou daí Invisalmente com a gente Cada um É, hashtag Hashtag monkey Lossinster Tá com seu amigo? Hashtag monkey Lossinster Tá com seu amigo? Tá parecendo Não Vou te peca Vou te peca Vou te peca Será não? Foi isso que eu vi lá Você tomou a mão Ah, então é verdade, né? Não Foi verdade Eu acho que foi expressado Que é verdade Não, não Tá bom Lógico Tá bom Tá ruim, mas legal Você tá ruim, tá aí? Eu ato Um bom que incomoda muita gente Um bom que incomoda muito mais Um bom que incomoda muita gente Um bom que incomoda muito mais Lalalalalala Nossa, cara Você tá um perigoso Eu entrei até em motos de combate Nossa, cara Começou um câncer do Facebook Eu sei que eu vi Sou fã do Facebook Eu fã do vídeo do Snoop É, Facebook Então, é, também aqui Tem uma negra Pelo do avião Lá, cara Ló Será que eu achei que tem Essa mania Ou aquela mania Amor, eu tô indo na vontade De gravar o meu Ai, vai te levar o meu Sinceramente É, porque Por que nada Fica quieto Por que se assim não continuei Nossa, ele tem que Tão tomar assim Se não existir Tá, você tá com a boca Oh, oh, dá pra Não, você vê Então, é Vamos ver o que ele dá pra fazer agora Hum Eu acho Não, não acho Você não acha nada Fica quieto, não sei Eu vou minerar agora E... Não vou pausar não Eu vou acelerar essa parte Então, eu vou acelerar aí Ah, sei Não, não, não Não, não Falou pra vocês Não, não Falou nada Falou nada Foda-se, tchau Aí ela volta Né Pode ligar, meu jovem Eu vou acelerar essa parte Ah, ela vai bugar no Minecraft de novo Gosta a última vez Ah, meu Deus Não, não buga Liga pra ela Sabe o que que é Tu não faz isso? É de um saco É fogo no cu É fogo no cu Falei, lança, vai embora Fechou o mine Fechou o Skype Cadê? Pronto Cadê? Cadê? Ainda tem algum buraco Que leve pra mim Não existe Tem outra parte É só abrir depois Só eu abrir Tu sai? E daqui a pouco eu vou ter que subir mesmo Tá roubando minha energia Ué, da mine ganglou Tanto faz Não Não Eu vim aqui atrás Tá bom, eu tenho 23 euros Já temos, né? Não, eu tenho 13 Aí vai dar 23 26 É, não sei É, não sei Não, eu achei o YouTube da 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 pump É sim Eu tô na parte da caverna Que é aqui no Deserto não Na neve já É porque vai me melhor Eu vou me perdendo Eu vou passando aqui Eu tô Quase Eu tô dando aqui Se não tem lava Nossa senhora Já sei qual a maioria Mas já tem lava pra caralho Tô quase fazendo Tanto que vai dar lava Ali que isso Não, vai, tá que não Deixa lá Não tem muita lava Não vai acabar a lava agora Tipo que eu entrei ali No criativo E vi como é que era Ai gente O bagulho é pedra do rock Mano A camada 2 é pedra do rock Putz É E o bagulho gigante É um guio de lava Pô Falei, vem Quando eu não quero achar as coisas Eu acho Eu acho que é praticamente possível Acabar essa lava Acabar dia vai acabar Mas não tão rápido Não tão cedo Olha que eu quero Essa raiva enorme Ai que raiva Pelo menos eu trouxe bastante terra O pior é que eu dou a Ravina Sabe uma Ravina já tem outra Tem uma papaieta Não tá velho Acho que eu vou lá No deserto lá Eu vou tudo pra casa já Por quê? Não sei Ela tá muito chata Mas eu quero tirar a minha lei Ela era assim Eu sei que ela começou a Eu sei que ela começou a Começou a fazer mais com o Daniel Ela começou a fazer mais Tadiradinha sabe Tadiradinha 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 Você não tá vendo meu nome não? Não E olha e volta Tá bom Então é pra lá Olha pra frente Tá bom Nem um pouco a seguir Encontrando o nome Olha pra frente Daí só a Drill É Aqui eu vou te mostrar Onde tem outra Ravina Não eu vou Você acaba Ah tá Eu achei 6 Eu achei 6 na cadada Na camada 15 É melhor isso? Uhum Então eu acho As coisas na cadada Por isso que eu nem procuro diamante Do nada pegue essa Eu fui andando E me enchendo tosse Putz agora é difícil Eu vou achar Volta pra casa Não Não quero lavar Tá Cheio tubo da punk Ai me Não deu tempo Tô subi Morre Merda Morri Ah eu preciso Ativei meu bote papo Deu que aí Não sei se eu não vou soldar Hum 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 Também já tenho hoje o suficiente Que eu preciso De mais pessoas que sei Se eu só precisava de mais zoom Pra conseguir fazer o Logo das Eu falei Eu tô matando pra fazer Do que eu tô matando Eu tô matando Pra colocar a mulher do aí E já ir direto pro Ah tá Eu tô matando Eu vou fazer o roto na frente O roto na frente A gente não tem mais esse tio O que que tem Eu vou te dar mais esse tio Ah eu sei Então quero pegar muita energia Daqui a pouco a salada vai acabar Acabar não Véi entra no criativo E vê o tanto de lava que tem ali Cai dentro daquela lava Só isso Mas é que não vai durar pra sempre Vai ficar no mínimo Ainda mais agora Que a gente vai começar a usar bastante É mas não vai ser também Nossa puta lava É que a energia já tem A maior da maior barata que tem E a maior barata que tem Que ela quer Porque a maior barata Que usa mais energia Porque ela produz 32 Ah Sei lá Nossa aqui tem o Libid Ah agora o Libid Foi facilitado pra caramba Não falei Eu já vou começar a fazer o É O de vez que eu falei O ultimate também Com os fáceis pra caramba também Pô agora sim Coloquei do lado certo O bagulho é Tem que ver com um workpack mano Um workpack pra você Que eu falei chato pra caramba Eu vou fazer uma coisa Se não é não é modil Putz cara Eu vou botar esse tempo pra funcionar Olha se eu tô saindo do mapa hoje O que? Vou botar esse tempo pra funcionar Se eu tô saindo do mapa hoje Deixa eu fechar o mapa agora Pô é isso que eu acho Tipo porque a gente tem bastante Carvão pelo menos Eu também tenho penco Tem um carvão no caminho Eu vou lá e pego Cara, eu tenho coisa mais Desmulto no Minecraft Só que acontecer Você tem o áudio E tem uma vida ali Já já eu vou parar de aceleração E vou falar assim Olha, beleza Eu voltei aqui agora Eu vou explorar aqui o deserto Vou tratar um pouco mais de cartas Eu não precisamos de cartas Não, você tá acelerando Você não vai deixar com a voz? Não Ah tá, então tá explicado Por que não é que eu falso que isso? Vai saber Você tá levando com o cantagem então? Porque eu sei que não tem como você parar o sol Não, é só eu me tirar do cantagem Dá pra você cortar Ah, então você não fala acelerar Você vai cortar o vídeo Não, eu vou cortar o áudio E vou cortar E vou acelerar aquela parte do vídeo Ah, tá Ah, tá Você não matou ninguém, gente Eu coloquei play aqui Eu vou colocar mob kill Vai, scoreboard Objetivos List Remove kills, pronto Agora eu vou adicionar a outra ADD Kills Agora eu vou mudar a play aqui ou não Total kill Tem como colocar dead também Set display Coloca dead também Set display Mist Sai do bar Kills Pronto Agora eu vou colocar É porque eu não matou nenhum mob Ela nem mata Eu nunca conheço Esse cara não Eu não sei se pareceu Não sei se pareceu Não sei se eu não me laço Eu não vou tá zoado Tá Não, agora melhorou? Uhum Só me deixe me encaixa Vamos dar scoreboard Submit Ad Submit Loquei dead também Tô muito errado Tô quase certeza É B, A, B Não, B, A, B, A B, A, B A gente vai ter criado. Tem ação. Ah, não, achei aqui. Dex. Sim. Pronto. Agora eu vou colocar... Calma. Não vai funcionar ainda porque eu não coloco o seu 3D display. Dex. Agora eu vou colocar pra ficar no tab. Aqui é o... Sai de barbelo, name, list. Uou, sai de barbelo, name. Ah, na lista. Agora foi. Pô, vai, se mata. Deixa eu colocar lá. Apareceu. Agora eu vou colocar... Quer ver? Dex tá lá. É, é... Kew, tá lá. Kew. Ah, tá. Kew. Total Kew. Todas as Kews.